Bom dia aí o pessoal da Central da Notícia, estamos muito felizes aqui com esse primeiro projeto, estamos dando início aqui no Padre Augusto Sani, o primeiro bairro aqui, dando início a esse projeto, está sendo muito legal, o pessoal aqui da TID dando aqui todo o auxílio nos cortes de cabelo, manicure, tem o pessoal da UNOeste lá, a barraca da saúde, aferindo a pressão, vendo os batimentos cardíacos, índice glicêmico, tem também aqui a Guaraná 15, ajudando aqui com os refrigerantes da Guaraná 15, os refrigerantes 15, a gente fica muito feliz com todo esse apoio que estamos tendo aí no primeiro projeto, todo mundo colaborando, né, os projetos, o pessoal da TID, UNOeste, cabeleireiros, manicure, para toda a população aqui do Padre Augusto Sani, a gente fica muito feliz de estar dando início já ao primeiro ser tão bom assim, né, que agora vai dar, todo mês vai ter bairros diferentes, né, o pessoal vendo agora, sabendo que tem, a gente vai proporcionar aí saúde, lazer, cultura nos bairros da nossa cidade que está precisando, né, e esporte também, né, agradecer também a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, Clebão Amaral, que está aí na Cultura, a Secretária Marilda, Secretário de Esporte, Oliveira, então agradecer todo mundo aí, né, nossa prefeitura, e agora ainda vai ter Silas Lemos e Banda ainda para trazer aí um pouco mais de lazer para a população, fico muito grato, eu e o Fernando Toledo aqui na frente, desse projeto que só vem para crescer, vai ser muito legal, espere o mês que vem o seu bairro, que vai ter todos os bairros aí para a população, hein, valeu! Aí eu vou entregar aqui os troféus aqui, ó, primeira dupla aqui ganhadora do adulto, parabéns, vem aqui na foto aqui, ó, dupla, vai chorar, hein, não? Vira a foto aqui na frente aqui, ó, vai pegar o brinde ali, tá bom? Nossa, espera, a mocinha quer entregar pessoalmente para ele, entregar pessoalmente aqui, então tem a admiradora aqui, vem entregar aqui, ó, pode vir, por favor, é, irmão? Ah, uma admiradora, ué, espera aí, vai lá para a foto, espera aí, a foto, vem na foto entregando aqui, ó, pegando aqui, ó, pegando aqui, ó, pegando aqui, ó, pegando aí, aí também, ó, pode pegar um para cada aí, um gel aí, creme gel. Valeu, moçada, parabéns aí para o primeiro projeto aí, domingo nos maios, dois, João e Diego aí ganharam o adulto, agora a dupla aqui infantil aqui. Cauã e Cauã, hein? Cauã e Cauã, dá o árbitro aqui, tem que vir tirar uma aqui, mano, bota aqui, ó. Um homem que... Aí, as duplas. As duplas ganhadoras aqui do projeto do Padre Augusto Sani, troféu aí, guardar na estante aí, pôr no bar aí para rodar também, ó. Agora vai dar uma molecada menos de 10.